Observe o gráfico, velocidade de tempo, para o movimento de um corpo e uma trajetória ratilégnea. 17.1. Testifique a cada uma das afirmações seguintes como verdadeira ou falsa. Mais uma vez, neste tipo de exercícios, eu tenho que ter atenção ao tipo de gráfico que eu estou a trabalhar. Nesta situação, vamos ver, eu tenho aqui um gráfico que é velocidade de tempo. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Ok, o corpo move-se com a velocidade constante. Vejamos, no início, quando T é igual a 0 segundos, certo? Qual é que vai ser a sua velocidade? Portanto, o valor da sua velocidade vai ser igual a 0 metros por segundo. Quando o T, isto é, no instante, T é igual a 10 segundos, vamos ver, no instante, T é igual a 10 segundos, qual é o valor da velocidade? O valor da velocidade, V, é igual a 12 metros por segundo. Portanto, a partir daqui, na observação destes dois pontos, conseguimos constatar que a velocidade, o valor da velocidade não se mantém constante. Certo? O valor da velocidade não se mantém constante. Pelo que esta afirmação é, então, falsa. A linha B, o movimento do corpo é retilíneo e uniforme. Ora bem, se eu disse que aqui, que a velocidade não era constante, certo? Também não vai ser uniforme, apesar de a trajetória ser retilínea. Mas é assim, esta primeira parte que está aqui assim, retilíneo, é verdade. Mas esta parte que está aqui assim, uniforme, é falso. Falso porquê? Porque o valor da velocidade não é constante. Então, como basta haver aqui nesta frase uma pequena mentirinha, não é? Isso já faz com que a frase, toda ela, ou a afirmação, seja toda ela falsa. A seguir, a linha C, o movimento do corpo é uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. O que é que eu sei deste movimento? De um movimento retilíneo uniformemente acelerado. O que é que eu sei? Eu sei que nesta situação, vou fazer aqui uma breve revisão. Num gráfico, posição tempo, ok? X, T, posição tempo. O gráfico tem mais ou menos esta forma, certo? No que concerne ao gráfico da velocidade, tempo, certo? Aqui estamos a considerar que o carro, o corpo, se desloca no sentido positivo do eixo. Portanto, a velocidade vai variar desta forma. Isto é, vai variar como se fosse, portanto, o gráfico vai ser de uma reta que passa na origem. Neste caso, considerando que a velocidade inicial é zero. Portanto, se o gráfico fosse ao tempo. E no que concerne ao gráfico de aceleração de tempo, ok? Aceleração de tempo é o que? E a aceleração vai ser um valor positivo, mas tempo constante. Ora bem, eu consigo ver que o meu gráfico aqui da figura 12 é um gráfico de velocidade de tempo. O que está de acordo com o gráfico aqui da velocidade, do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, qual é a conclusão que eu tiro daqui? A conclusão é que isto é verdadeiro. Portanto, o corpo, o movimento do corpo é uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado, uniformemente porquê? Porque em intervalos de tempo iguais, a velocidade, neste caso, aumenta na mesma proporção. A seguir, o movimento do corpo é uniformemente retardado. Portanto, aqui é falso. É falso porque retardado implicaria que o valor da velocidade estivesse a diminuir. E aqui consigo ver que o valor da velocidade está a aumentar. A linha E. A velocidade do movimento do corpo é diretamente proporcional ao tempo. Aqui, para ser diretamente proporcional, isto é, diretamente proporcional, significa que eu tenho de estar em uma situação de proporcionalidade direta. E em uma situação de proporcionalidade direta, não é? Vou considerar aqui sim, proporcionalidade direta. Eu tenho de ter um gráfico, tá? Um gráfico em que este seja uma reta e passe pela origem, certo? Portanto, é ou não é o que eu tenho aqui neste gráfico de velocidade do tempo? Estão a ver? Portanto, é uma reta. Portanto, o gráfico é uma linha reta que passa na origem, pelo que. E esta parte aqui é verdadeira. Então, consigo ver, concluir claramente que, para intervalos de tempo iguais, o valor da velocidade aumenta, nesta situação, aumenta na mesma proporção. Ok, vamos já, então, agora ao 17.2. Calcule, a partir do gráfico, a distância percorrida pelo corpo ao fim de 10 segundos. Ah, ao fim de 10 segundos. Ora bem, como é que eu vou calcular a distância percorrida por um corpo num gráfico de velocidade do tempo? Nesta situação, eu tenho de recorrer a quê? Às áreas. Vou apagar agora esta parte que está aqui assim. Ok. Então, passando aqui, como eu disse há pouco, não é? Para calcular, para determinar a distância percorrida por um corpo num gráfico de velocidade do tempo, eu tenho de dizer o quê? Eu tenho de recorrer, no final, à metodologia das áreas. Isto é, calcular a área que está abaixo do gráfico. Vamos ver. Ao fim de 10 segundos, 10 segundos, onde é que estão? Estão aqui assim, em vermelho de alcool. Não é um exercício diferente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a vermelho. Ok, a vermelho. Ok. Ao fim de 10 segundos, onde é que eu tenho aqui os 10 segundos? Estão aqui assim. Portanto, abaixo do gráfico, se eu limitar aqui esta zona, aí tem o quê? Qual é que figura geométrica que eu tenho aqui? Tenho aqui um triângulo. Certo? Tenho aqui o triângulo. Ok. Então, quais são as medidas deste triângulo? Isto aqui é zero. Estão a ver? Coincido com a origem deste vértice. Zero. Aqui é 100. Neste vértice, o B ter 10. Ok. Aqui em cima, qual é a altura deste triângulo? 12. Certo? 12. Então, para calcular a distância percorrida S, S no intervalo de tempo ao fim de 10 segundos, vamos considerar assim, de zero a 10 segundos, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a área deste triângulo, que é igual à base vezes a altura, a dividir por 2. Então, o espaço percorrido no intervalo de tempo de zero a 10 segundos, vai ser igual a quê? Quanto é que vai ser a base nesta situação? 10. Certo? 10 que é? Portanto, estão a ver aqui 10 segundos. Certo? Sempre colocar aqui as unidades, de modo a confirmar se elas estão compatíveis ou não. Portanto, 10 segundos a multiplicar por quanto? Quanto é que vai ser a altura? A altura tem aqui 12, que é 12 metros por segundo. Estão a ver? Portanto, aqui 12 metros por segundo a dividir por 2. Ok. Então, segundo corta com 1 segundo. Então, a distância percorrida nos primeiros 10 segundos é igual a quê? 10 a multiplicar por 2 é igual a 120. 120 metros é dividido por 2, pelo que, então, a ciência percorrida nos primeiros 10 segundos será igual, então, a 60 metros. Então, a resposta para aqui, ao fim de 10 segundos, é igual a 60 metros. Ok. Ao fim de 25 segundos. Portanto, a metodologia que eu vou usar aqui, ou a estratégia que eu vou usar aqui, é igual à que eu usei aqui na 7.2.1. Isto é, tenho aqui um triângulo, vou mudar de cor. Vou usar aqui o verde. Tenho agora aqui este triângulo. Certo? Como é um gráfico de diversidade de tempo, tenho que acolhar a sua área. Então, o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos, certo? Será igual a quê? A área do triângulo. Ora bem, eu vou saltar agora aqui uns passos. Portanto, saltar aqui uns passos para despachar. E eu sei que, pronto, o S de 0 a 25 segundos é igual... Quanto é que vai ser a base deste triângulo? A base deste triângulo, conseguimos ver aqui, é igual a 25. Então, 25 que é 25 segundos, é multiplicar por quanto? 25 vezes 30. 30 metros por segundo. É dividir por quanto? É dividir por 2. Mais uma vez, as unidades aqui são importantes, para verificar se isso é compatível ou não, certo? Então, o segundo vai cortar com um segundo e... Ora bem, a distância de 0 a 25 segundos... A 25 segundos vai ser igual ao total de uma distância percolhida de 375 metros. Ok? Então, aqui, ao fim de 25 segundos é igual a 375 metros. Tá? Vou agora apagar... Vou fazer aqui 17.3. Aqui, ao lado, 17.3. A partir dos valores que calculaste em 17.2, Justifica a seguinte afirmação verdadeira. Neste movimento, a distância percolhida não é diretamente proporcional ao tempo. Não é diretamente proporcional ao tempo. Vamos ver. Se fosse diretamente proporcional, o que é que eu ia ter? Eu podia, por exemplo, fazer da seguinte forma. Epá. Se durante os primeiros 10 segundos, eu percorri uma distância de 60 metros, então, durante 25 segundos, eu iria percorrer x. 1 de este x é igual a 25 segundos, a multiplicar por 60 metros, é dividir por 10 segundos. Segundo, corta com um segundo. É assim. Se eu fosse diretamente proporcional, eu teria de obter este valor aqui de 375 metros. Vamos ver se isto vai dar. 25 a multiplicar por 60, é dividir por 10, vai dar... Isto vai dar quanto? 150 metros. Vai entrar onde? Vai entrar onde? Espera um bocadinho. Isto vai dar 150 metros. Significa, então, que este valor que está aqui a 100, de 150 metros, é diferente dos meus 175 metros. Pelo que não é diretamente proporcional. Além de mais, vamos pensar também só aqui um bocadinho. Quando é que, neste movimento, a distância percorrida não é diretamente proporcional ao tempo? Quando é que a distância ia ser diretamente proporcional ao tempo? Quando, em intervalos tempos iguais, a distância percorrida seria a mesma. Agora, como este é, portanto, um movimento rectilíneo uniformemente acelerado, o que é que acontece aqui a velocidade, o valor da velocidade, o valor da velocidade, aumenta. se o valor da velocidade aumenta, o que é que isto significa? Significa que, ao longo do tempo, ao longo do tempo, não é, à medida que o tempo vai passando, em intervalos tempos iguais, o que é que vai acontecendo? O que é que vai acontecendo? Vai acontecendo, portanto, o corpo, o corpo, vai, percorrendo, percorrendo, distâncias, sucessivamente maiores. Porquê? Maiores. Porque ele está sucessivamente maiores. Porquê? Porque como ele está acelerando, não é, o valor da velocidade aumenta, e então é claro que, por exemplo, em cada intervalo de tempo, em cada segundo, é verbo com distâncias cada vez maiores. Estão sucessivamente maiores. Está ok? Então, sendo assim, é claro que, é claro que, a distância não é diretamente profissional ao tempo. Ok. A seguir, no 18, o que é que eu vou ter que fazer aqui na questão 18? Indiquem que, em intervalos de tempo, o movimento é uniforme. Movimento uniforme implica que, o valor da velocidade, é quanto? É constante. Ok, onde é que o valor da velocidade é constante? É constante aqui, assim. Não é? Mais uma vez, antes de ver aqui, o exercício tem que ver sempre, que tipo de gráfico é que eu estou a trabalhar. Isto é um gráfico de velocidade de tempo. Portanto, vai ser uniforme onde, de 0 a 5 segundos, certo? De 0 a 5 segundos, e eu tenho também aqui, este intervalo, onde o valor da velocidade não varia, que é de 5 a 17 segundos. Portanto, ponto e vírgula, aqui, de 5 não, de 10, de 10, a 17 segundos. Finalmente, onde é que eu tenho um intervalo de tempo, onde o movimento é uniformemente acelerado? Uniformemente acelerado, implica que o valor da velocidade vai aumentando, de uma forma uniforme. Portanto, é fácil de ver que será de 17 a 20 segundos. Portanto, aqui tem um intervalo de tempo, de 17 a 20 segundos. Finalmente, uniformemente retardado, tenho aqui, dois intervalos de tempo. Não é? O primeiro, de 5 a 10, porquê? Porque o valor da velocidade diminui, 5 a 10 segundos, e o outro, é de que é de 20 a 24 segundos. Ok? De 20 a 24 segundos. Finalmente, o último exercício, 18.2, calcule a distância percorrida, durante os últimos 4 segundos. Durante os últimos 4 segundos. Isto é importante, esta indicação que está aqui. Durante os últimos 4 segundos, é o quê? Vão a ver, é de 20 a 24 segundos. Ok, de 20 a 24 segundos. Ora bem, como isto se trata, aqui, de um gráfico, velocidade de tempo, e tem de recorrer, novamente, a quê? Às, às áreas. Ok, vou apagar, então, esta parte que está. Então, o que é que eu vou ter aqui, assim? Tenho, então, aqui, um triângulo. Vamos passar este triângulo, para aqui, assim. Ok, qual é que vai ser a sua altura, a altura deste triângulo? Estão a ver aqui? Tenho aqui 17. Então, vai ser 17, vou colocar aqui as unidades, metros por segundo. Qual é que vai ser a base? Um erro muito comum, que vocês fazem, é colocar aqui 24, mas não, 24, atenção, que é desde a origem. O que é que eu quero apenas, é que este comprimento vai daqui até aqui. Neste caso, é igual a quanto? É igual a 4. 4 segundos. Então, a distância percorrida, no intervalo de tempo, de 20 a 24 segundos, é igual a quê? À área de um triângulo. Portanto, S de 20 a 24 segundos, será igual à área da base, quanto é que a área da base? 4 segundos. A multiplicar pela altura, que é de 17 metros por segundo, é dividido por 2. Mais uma vez, segundo corta com 1 segundo, e o S de 20, já será percorrida de 20 a 24 segundos, nos últimos 4 segundos, é igual a 4 vezes, se multiplicar por 17, é dividido por 2. Isto é igual a 34 metros. Portanto, há aqui 34 metros.